Mas de qualquer forma, vamos lá! Eu tô de Reinhard aqui, a gente vai tentar mais um modo de boss E pelo que eu entendi, Reinhard tem uma velocidade imbecil e um dash mais idiota ainda Então, que se foda, e eu vou puxar já um dash Ou não, né? Porque me botaram pra dormir de primeira Não vai botar nada não! Não vai botar nada não! Não pode botar nada não! Não quero nada aqui não! Que macio! Não tem torre nenhuma não! Olha a Ana, olha a Ana, cara! Tô ligado! Tô dizendo, ó, nem parece que é uma olhada, tem problema com o seu medo É de Reinhard, cara! É de Reinhard, cara! Isso, cara! Isso! Isso! Não vai alugar nenhum não! Não pode alugar nenhum não! Sabe por quê? Que a gente dá mais um dash, ó! Isso! Você vai aonde? Você vai aqui, ó! Ih, tá dando dash pra quem também? Não pode dar dash não! Vem piranha! Vem piranha! Para de dar dash, piranha! Isso! Vai descer na piranhada! Cadê todo mundo? Eu quero descer a machada! Eu tô louca! Tá louca aquele negócio! Vem cá, diabo! O que você tá fazendo aqui? Você é o quê? Você é Reinhard! É Reinhard! Ih, caralho! Eu dei de cara na parede! Olha a Ana, cara! Pega a Ana! Eu não tô achando a Ana, porra! Achei a Ana! Vem cá, Ana! Pronto! Não! Não tá pronto! Caralho, bugou! Pronto! Morreu a Ana! Ih, já era! Não tem marril nessa porra! É muito aleatório! Volta aqui! Você me deu o dash, tá? Toma outro dash! Beleza? Show de bola! Cadê? Só tem mais um vivo! Cadê? Cadê essa porra? Cadê? Desce daí! Desce daí que eu tô conversando com você! Desce! Oculto! Faz impossível, Faragana! Oculto! Oculto! Vamos bater um papo! Eita, porra! Ele me botou pra voar! Não vai, não! Oculto! Vem cá! Duvido você acertar o cinelo! Eu tô tentando! Eu vou tentar chegar lá! É a minha ideia! Desde o princípio! Cadê ele? Vou ganhar no Fire! Fireball! Toma! Toma! Bimba! Você deu a ulti! Só sim, eu era o outro! Só vejo o buraco do Reinhold! Bom, se você gostou desse vídeo rápido, ligeiro de Reinhold, com minha humilde pessoa matando a todos no modo boys e passando a baixada, assim como deve ser feito, lembra de colocar aquele seu joinha aí embaixo, lembra de compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal caso você ainda não tenha sido inscrito! Uma vitória pra mim! Bom, vamos lá, galera! Tô de volta com vocês! Eu ia fazer um vídeo só daquele do Reinhold, mas foi muito rápido e por acaso eu caí direto de meia de novo no próximo modo! Vem cá, filha da puta! Você vai ser congelado! Mas é mentira! Ah, morreu! Ué, cadê? É muito rápido, cara! Tudo é muito rápido nessa vida, menos o cobrador e o passageiro! Não, pera, esse trocadilho é outro! Morreu! Ah! Tem! Cadê, 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 cadê? Tá com sangue nos olhos, hein? Tô! Eu não consigo visualizar você! Você quer fazer o quê? Você quer o quê aqui? Agora você tem que pegar o suporte! Ó, estratégia também! Usa a barreira, vai no migué, sai da vista dele, se esconde e busque suporte! Calma! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Ah, não, não! Cusão! Com licença! Pera, calma! Eu tô silenciado! Ah, filho da puta! Ok! Vocês estão presos aqui comigo! Eu não consigo ter feito isso! Não, 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 não bota ele, não bota ele! Boa! Agora sai com a gelada! Você vai aonde? Ô, piranha! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Deu mole! Você dá mole! Eu dou duro! Trabalhando o dia inteiro! Sai, Gabriel! Vai pro caceta, não quero falar com você, não! Quem mais tá vivo? Oi, amor! Oi, amor! Tudo bem? Beleza! Como tem? Que gostou! Tava te procurando ali embaixo... Vai ter que usar o gelo na hora do desce! Calma! Ele é bom! É! Fia se desce! Boa! Pode ir! Tá ligado! Debrou! Eu não vou alugar nenhum, cara! Talvez é aí fora! Uma! Duas vitórias pro V7! Ai, que delícia! Galera, só pra falar, quando eu falei aquele abu... Não é aquele abu, é aquele mongolizou, tá? Não tirem de contexto. Mas tudo bem, não tem problema! Galerinha, foram duas vitórias, então, nesse vídeo. Foi rápido, foi rápido! Foi rápido, ligeiro e indolor! Não, não foi indolor! Pra mim, talvez! Pra vocês, não! Pra Bruna, doeu bastante! Olha o tem! De qualquer forma, vamos pra mais um vídeo depois. Se você tá gostando dos vídeos de voz, lembra de deixar aquele seu joinha. Se você tá gostando pra caramba, compartilha o vídeo, que isso ajuda muito a crescimento daquele canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão, se inscreve aí embaixo, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou V7. Fico por aqui, vejo vocês numa próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau!